Sonhos, sonhos, 7 de abril de 2021, tive esse sonho onde eu tava na minha firma antiga e os seguranças tinham cachorros enormes e tava chovendo nesse dia, aí entrou um carro com a Zendaya, o Tom Holland e o amigo do Tom Holland que faz o Ned, que eu não sei o nome dele, e eles saíram todos com guarda-chuva, só que o Tom Holland tava com guarda-chuva que tinha um aspirador embaixo, tava todo mundo rindo dele, porque tinha um aspirador embaixo do guarda-chuva dele, aí no outro dia eles voltaram lá também, tava chovendo o Tom Holland tava com um osso pra cachorro, porque ele tava com muito medo dos cachorros ele tava com esse osso que tinha fogos de artifício dentro, onde ele entregava pros cachorros e é muita maldade, eu sei, mas foi engraçado, não sonho e nesse mesmo dia eu tive outro sonho, que a gente tava dentro da minha firma antiga e tinham pallets colocados no chão, e tinha esse jogo, que a pessoa ficava em cima do pallet e tinha esse cara que contava a história e a pessoa que tava em cima do pallet tinha que escolher uma opção, e a opção que fosse certa ele avançava uma casa, mas de acordo com essa história, e tipo, a brincadeira não era você escolher uma opção, era você ver o melhor modo de chegar ao objetivo, entende? era interessante, tava pra fazer essa brincadeira de verdade bom, foi esse o sonho se você, assim como eu, gosta de sonhos também se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação comenta o seu sonho maluco seu sonho pirado deixa o seu like e até a próxima se inscreve no canal